Salve, salve meus queridos! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim! Hoje é 30 de novembro, quinta-feira. Pessoal, agora é por volta de 7h52, cerca de uma... Acho que a Google lançou esse aplicativo 5 horas da manhã, brother. 5 horas, mais ou menos, 5 horas da manhã. Ela lançou um novo aplicativo pra gente aí, que se chama Datar. Que é esse aplicativo aí que eu vou abrir pra vocês. Mas que aplicativo que é esse? Esse é o aplicativo inteligente de gerenciador de dados móveis da Google. Oficial, meu brother, exatamente. Olha só, olha que lindão aí. Vou abrir aqui, primeira vez que eu tô abrindo o aplicativo. Vou ter que concordar aqui com os termos, tá? O link dele, pessoal, já está disponível na Play Store. E, claro, pessoal, esse aplicativo tem aquela qualidade que só a Google pode oferecer para os seus produtos, para os seus aplicativos. Ele reconheceu automaticamente ali que eu sou chip, tá? Então, ele já marcou ali a opção chip. Então, clica em continuar. Tô com o chip pra fazer testes aqui no meu celular, chip antigo. Olha lá, selecionando rede de dados. Beleza, pessoal, essa aqui é a página inicial do gerenciador de dados móveis da Google. Como vocês podem ver ali, a minha internet móvel já está desligada, tá? Aqui em cima vai ficar a contagem dos megabytes que eu estou usando hoje, ok? Aqui embaixo eu posso fazer uma configuração de economia de internet de dados. Olha só pra vocês verem. Então, vamos clicar aqui, então, em configurar a economia de dados. Ok, aqui ele vai permitir uma solicitação de conexão. O Dataly, ele precisa de um VPN para bloquear dados. Não se preocupe, nós não inspecionamos o seu tráfego no app. Então, você clica em permitir. Aqui você clica em ok aqui. Beleza, agora clica em abrir configurações. E aqui você vai ligar a chave do Dataly. Liga lá. Dê ok. Beleza, agora tu pode sair. E agora a economia já está ativada aqui no meu aparelho. Pessoal, como eu estou com o meu Wi-Fi ligado, ele vai economizar o meu Wi-Fi aqui, tá? Mas é que eu não estou ativado os meus dados móveis, senão ele iria economizar os meus dados móveis, tá? Ele vai economizar a internet que você está usando no momento. No momento, eu estou usando Wi-Fi. Se fosse dados móveis, eu iria economizar dados móveis. E aqui, pessoal, tem a opção de gerenciar dados e a opção de gerenciar Wi-Fi. Olha só que legal aqui no Wi-Fi. De Wi-Fi, clicando ali, ó, ele vai me dar o Wi-Fi que eu estou conectado aqui em cima com a minha rede. E vai mostrar aqui outros pontos para Wi-Fi que estão aqui na minha cidade. Olha só que legal, pessoal. E aqui em gerenciar dados, vamos entrar ali também. Olha só, vamos lá. Olha só, pessoal, gerenciamento de dados super inteligente aí da Google, né? Como eu não estou com a internet de dados móveis ligado, está tudo zerado aqui. Olha só, aqui embaixo tem a opção também de economia de dados móveis ativados. Se eu quiser ligar ali, está certo? É só clicar ali naquela chavinha ali, no cadeadinho ali para ligar. Ok? E mais, pessoal, olha só que bacana aqui. Aqui você pode verificar seu saldo de dados na operadora TIM, ou seja, na operadora que você está utilizando no seu celular. Ele vai reconhecer automaticamente se é TIM, se é VIP, se é Claro. Bacana também, né? E caso você queira verificar seu saldo de uma maneira rápida, é só clicar aqui em verificar saldo. Então, pessoal, esse é o novo app da Google que acabou de ser lançado. Faça o download, instale aí no seu celular e deixe ali em comentários o seu feedback. Ok? Estou aguardando lá para ler seu comentário daqui a pouquinho. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Se inscreva no canal.